RKA4JL 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 E aí, pessoal! Neste vídeo, eu vou começar a falar para vocês a respeito das UVs. As UVs são, basicamente, as formas geométricas, os objetos que a gente tem aqui na nossa cena, só que planificados. Isso vai servir de orientação para as texturas que a gente vai aplicar. Textura é essa aparência de material que a gente está vendo. Na questão de cor, para ter brilho em alguns pontos e outros não, é uma questão de a gente configurar o material e também gerar algumas máscaras. Mas a gente vai usar uma textura bem simples. E essa textura vai ser aplicada em todo o objeto. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é uma geração de UV o mais simples possível. Antes de a gente começar com a UV propriamente dita, vamos fazer essa base aqui, que ela é bem quadrada, fácil de fazer. E vai ser o primeiro objeto que a gente vai abrir a UV, para ficar bem claro o que significa gerar a UV de um objeto. e eu vou colocar o cursor 3D no centro da cena. Então, Shift-S, cursor to center. Shift-A, eu vou colocar um cubo. E aí, é só redimensionar esse cubo para ficar mais ou menos dentro dessas proporções. Então, S, Z, Vou fazer ele um pouquinho maior. Vamos ver se ele está encostando aqui no vaso. Vou dar um G. E com as setas direcionais, vou mover para cima. Enter. E agora, eu vou pegar todos os objetos. Vou dar um A aqui, né? Fica mais fácil. Deixa eu ver se eu mover... Ok. E vamos mover para cima. Vou usar G. E com a seta direcional, eu vou colocar na posição que eu quero aqui, para que ele fique em cima do grid. Nessa base, ela tem os cantos arredondados. Então, para isso, eu vou aplicar o subdivision surface. Ou aqui pelo modificador. Subdivision... Aqui. Subdivision surface. O View, eu vou colocar duas subdivisões. Entro no modo de edição. E vou acrescentar aqui uns edges para poder criar os edges de contenção nessas áreas aqui. Então, vou acrescentar aqui, Ctrl R... Opa! Ctrl R, duas... E vou espaçar com S e X. Vou fazer a mesma coisa nesse sentido. Duas. Agora em Y. E nesse sentido aqui. S, Z. Está facetado. Então, aqui no Tools. Smooth. A base. Vamos nomear, né? E eu vou nomear essas esferas top aqui, que na verdade... Essas esferas aqui... Esse bottom. Bom, agora eu posso fechar essa janela aqui. Vou clicar para cá. Apareceu a setinha. Ok. Outra forma de fazer isso, quando você tem um split de janela, é em vez de você puxar por aqui, você clicar com o botão direito quando essa setinha com duas direções aparecer aqui entre as janelas. E aí você pode dar um split, ou seja, dividir ainda mais, ou Join Area. Aí você escolhe qual janela vai sobrepor a outra. Eu vou dar um split aqui, para baixo. Nessa vista, eu vou chamar um editor chamado UV Image Editor. É aqui que a gente vai ver a nossa malha planificada. E eu vou começar pela base. Vou até aqui isolar a base. Para a gente planificar isso corretamente, existe um workflow que mostra visualmente se a gente está planificando de forma correta ou não. O que eu vou fazer aqui é aplicar uma imagem, uma textura nesse objeto, e eu vou ver se essa textura vai distorcer ou não. Se distorcer, a planificação não está certa. Então, vai ser a nossa resposta visual. Como que eu faço isso? Eu vou vir aqui em New, aqui do UV Editor, New. Vou nomear a imagem. Vou chamar essa imagem de Grid. Vou deixar nesse tamanho aqui mesmo. E aqui eu tenho já um Grid pronto. Nesse Generated Type, em vez de Blank, eu vou usar ou o UV Grid ou o Color Grid. Vou optar pelo Color Grid. E OK. Então, essa imagem aqui, que é o Color Grid, vai ser aplicada nesse objeto. Se eu mudar aqui o meu modo de visualização para Texture, eu não enxergo ainda aqui, porque eu preciso de um material aplicado com essa imagem. Então, os materiais ficam nesse painel aqui. Eu vou vir aqui com esse objeto selecionado e vou clicar em New. Só que, ao invés de usar esse material padrão do renderizador Blender Render, eu já vou usar o Cycles, que, na hora do render, eu já vou mostrar como funciona o Cycles para vocês. Então, eu vou começar a usar o Cycles desde agora. Eu acho até mais fácil aplicar essa textura no material do Cycles do que usando o material padrão do Blender. Então, eu vou mudar aqui de Blender Render para Cycles Render. Aqui, eu vou clicar no X, vou tirar esse material e vou criar um novo. Tá? Aqui tem a parte do Preview. Então, eu vou ver... já tem uma prévia de como esse material se comporta. E aqui no Color, se eu clicar aqui, ó, eu tenho uma opção que se chama... Cadê, cadê, cadê? Image Texture. Aqui, eu carrego ou uma imagem salva, ou, se eu quiser, eu clico nesse ícone aqui, ó, e ele carrega a imagem que eu estou usando nesse momento aqui. Ela não está salva no disco, mas ele me permite usar aqui. O ideal é salvar essa imagem no disco. Então, eu vou vir aqui no Image, e vou vir no Save As Image. Então, eu vou aproveitar aqui, ó, Grid, PNG, vou salvar onde eu quiser, vou deixar em PNG mesmo, e Save As Image. Então, agora, eu posso vir na pastinha do material, Grid, Open, e ela está aqui. Ou seja, quando eu abrir o Blender de novo, eu tenho certeza de que ele vai pegar a textura e ela vai estar aplicada. Bom, já tenho um material com uma textura aplicada, mudei a minha visualização para Texture, mas eu ainda não estou vendo essa textura aqui no objeto, exatamente porque ela não tem o V ainda. Eu vou gerar, primeiramente, ao V de uma forma bem simples. Para gerar o V, eu entro no Edit Mode, vou selecionar Tudo, e vou teclar U. U vai trazer para mim o menu UV Mapping. Essa opção aqui, ó, Smart UV Project, ela vai tentar planificar o objeto de uma vez. Então, se eu clico aqui, ele vai aparecer para mim a angulação. Normalmente, eu não altero nada aqui e dou um OK. O que aconteceu? Ele planificou esse objeto, gerando seis projeções. Então, eu tenho... Ele pegou uma vista daqui, outra daqui, outra daqui, outra daqui, daqui e daqui, e gerou as imagens, esses pedaços planificados desse objeto. Porém, tem duas coisas estranhas. A primeira é que, aqui em cima, eu estou vendo que o grid está OK. Está tudo quadradinho, não tem distorção. Mas nas laterais, a gente tem distorção. Então, em cima e embaixo está OK, mas nas laterais não estão. E se a gente olhar as UVs, todos os lados estão quadrados, mas, na verdade, eu só tenho duas faces, ou melhor, dois conjuntos, que juntos são quadrados. A parte de cima e a parte de baixo. As laterais são retangulares, e aqui está quadrado. É exatamente por isso que aqui está distorcido. Aqui também deveria estar retangular. Bom, provavelmente isso aconteceu porque a escala do objeto foi alterada. Está aqui. isso aqui devia estar tudo igual a 1. Então, eu vou aplicar a escala nesse objeto, Ctrl A, Scale, agora é 1. E, novamente, eu vou entrar no Edit Mode com tudo selecionado, e eu vou usar o Smart UV Project. OK. Então, agora, a gente pode notar que a textura está sem distorção em todos os lados. E se a gente olhar o UV, eu tenho dois conjuntos quadrados, um é o de cima e o outro é o de baixo, e os quatro retangulares, que são esse, esse, esse e esse. Então, essa parte aqui é exatamente esse objeto, só que em duas dimensões, planificado. O problema dele ser planificado dessa forma é que ele cria emendas em todos esses edges aqui. Não existe uma continuidade, existe um rompimento. tá? Isso não quer dizer que a UV esteja errada, é só uma forma de planificar. Porém, vai, a gente vai encontrar algumas situações em que você quer o mínimo de emenda possível. Então, eu vou mostrar aqui uma outra forma da gente tirar a UV, tentando evitar essas emendas. Bom, eu vou mudar aqui para Edge, e eu vou selecionar as partes, ou seja, os edges onde eu vou ter um corte. E se eu vou ter um corte, eu vou ter uma emenda. Eu vou selecionar esse edge aqui, todo, tá? Daqui até aqui. Esse edge também. Esse aqui de baixo. Esse. Aqui eu vou cortar, ou melhor, aqui. Não vou cortar não. Vou cortar aqui embaixo. E aqui. Bom, desse jeito, o que vai acontecer, é que, dessa face para essa, não vai ter emenda. Dessa face para essa, não vai ter emenda. E dessa para essa, também não vai ter. Onde eu selecionei, eu vou indicar para o Blender, que é para ele cortar. Essa indicação é feita com os edges selecionados. Eu venho com Ctrl E, e vou escolher a opção Mark Seem. Seem é a costura. Então, ele vai marcar a costura. Essa costura, ela fica com os edges vermelhos, significando que aqui tem costuras. Vou selecionar tudo. O. Só que dessa vez, em vez de usar o Smart UV, eu vou usar o Unwrap. Então, está aqui. O que o Unwrap faz, é planificar, e ele vai levar em consideração, onde que é para cortar, e onde não é. Então, aqui ó. Essa face daqui, é, essa aqui. Vamos, deixa eu mudar uma coisa aqui ó. Vou teclar N, aqui no UV Editor. E eu vou pedir para mostrar. Stretch. Porque aí a gente vê sólido. E aqui, eu vou mudar para face. Então, vou selecionar essa face aqui. E essa face vai ser selecionada aqui também ó. Então, consigo ver ó. Então, essa face aqui, é essa de baixo. Essa é a da frente. Essa é a de cima. Essa aqui é a de trás. Uma lateral. E a outra lateral. Então, agora, aqui não tem emenda ó. Existe uma continuidade da textura. Enquanto aqui, existe uma emenda ó. Existe um rompimento. Tem uma costura aqui ó. Nítida. Todo objeto vai ter costura. Impossível que não tenha. Porque a gente está saindo do tridimensional para o bidimensional. A questão é, onde você quer que tenha emenda, e onde não. um. Então, aqui ó. Opa. Esse é o material. Também dá para ver. Vou mudar aqui para mudar para textura. Bom. Esse objeto é um objeto bem mais simples do que esse. Mas a gente vai ver como gerar as UVs desses outros objetos. Então, no próximo vídeo, a gente vai começar a ver dessas peças mais complexas. Espere-se. Okay.